Olá, bem-vindos ao OPENET! Eu criei este canal para ajudar vocês a descobrirem novas bandas de heavy metal. E hoje nós vamos começar com o heavy metal melódico dos Paulistas do Trauner. Espero que vocês curtam e bom som! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Nós temos a razão, mas ainda estamos lembrados. Abre as relas em escurrasse de noite. Leando os sonhos da direção através do da luz. E voando as leis de sua alma. The end of the spirit of action, my world You gave me power, at least don't you go Inside your brain metal stone Your brain metal stone You gave me power, at least don't you go Inside your brain metal stone You gave me power, at least don't you go Flying the winds on the head to your soul Falling the spirit of action, my world You gave me power, at least don't you go Inside your brain metal stone Your brain metal stone Ae, essa foi a faixa The Great Metal Storm do álbum The Great Metal Storm dos Paulistas do Trauma Algumas informações rápidas sobre a banda Ela é formada pelo baixista Regis Lima O baterista Felipe Santos O guitarrista Fábio Polato O tecladista Nelson Ramada E o vocalista Guilherme Hirose O álbum The Great Metal Storm foi lançado no ano passado E nós vamos agora ter a oportunidade de ouvir a faixa Pandora desse mesmo álbum Bom som E nós vamos agora ter a oportunidade de ouvir a faixa Pandora desse mesmo álbum E nós vamos agora ter a oportunidade de ouvir a faixa Pandora desse mesmo álbum Bem E nós vamos agora ter a oportunidade de ouvir a faixa Pandora daweira Don't run over the key Now I'm gonna fly you away No one's break my way And you'll never get to know If I go straight Bandle, I'll let the song be Bandle, I'll set it away There are secrets, there's nobody that you face In my loneliness, there's no bones So mine is a race Now I'm ready for the life, I give the thought Let me feel the warmth I told this Inside your heart Don't run away Blast fingers that fall Now I'm gonna fly you away And no one's break my way And you'll never get to know If I go straight Bandle, I'll let the song be Bandle, I'll let the song be Bandle, I'll set it away Bandle, I'll let the song be 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 E vai a ser vento, levanta o outro E vento, mas santo lá no meio Aí vocês vão ver a faixa Pandora do álbum The Great Metal Storm dos paulistas do Trauner Uma das pequenas informações rápidas que eu consegui pela internet desses músicos É do pessoal do Trauner que em 2009 eles começaram suas atividades E em 2002 eles lançaram o álbum Eleazar, eu espero estar pronunciando corretamente E agora em 2014 a banda lançou esse álbum The Great Metal Storm E vocês terão a oportunidade de ouvir uma terceira faixa desse álbum Ela se chama Knights of Babylon, eu espero que vocês curtam também E aí 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 Sentir as gold Lighting the gold Lights in the night Warp-a-melow Divinity in a building wall Lights in the night Warp-a-melow Lights of Babylon Aí, essa foi a faixa Knights of Babylon Do álbum The Great Metal Storm Dos paulistas do Trauma Foi um grande prazer falar Mesmo que rapidamente por mensagem Com os músicos do Trauma Eles responderam as minhas mensagens muito rapidamente Eu fiquei muito contente Eu deixei pra vocês na descrição do vídeo Links, site oficial Canal no Youtube Algumas coisas pra que vocês possam entrar em contato com as bandas Se vocês curtiram o som deles Como vocês viram, o canal começou agora Nós ainda vamos amadurecer as ideias Vamos evoluir o canal E na medida do possível Vocês vão ouvindo novas bandas De outros estilos de Heavy Metal também Esse foi apenas o primeiro vídeo Eu espero que seja o primeiro vídeo de muitos E espero contar com o apoio de vocês E as bandas Espero contar com o apoio de todos vocês Na medida do possível Muito obrigado e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí